Para quem pretende comprar um carro novo, a dica é ficar de olho no selo de eficiência energética. Assim como os eletrodomésticos, o Inmetro também está avaliando os carros, por meio do programa brasileiro de etiquetagem veicular. O publicitário Sérgio e a vendedora Mari acabaram de escolher um carro. O casal precisa de um veículo que, além de seguro, seja econômico. Carro que seja econômico, a manutenção também conta, entendeu? E como você vai percorrer em um mês e chega a correr uma distância razoável, entendeu? Então você não tem um desgaste muito grande. Eu tinha ideia do lance do eletrodoméstico. Agora, em relação a carro, eu não sabia não, não estava sabendo disso não, entendeu? Quando você vai hoje comprar geladeira, então você vê aquela etiqueta. Agora carro, eu realmente desconhecia dessa informação. O programa brasileiro de etiquetagem veicular está em sua quinta edição. 25 fabricantes participam da iniciativa coordenada pelo Inmetro. Este ano, 327 modelos de veículos vão exibir a etiqueta nacional de conservação de energia afixada nos vidros. Os veículos são avaliados em categorias e os selos de eficiência vão de A a E. A etiqueta também tem informações sobre a eficiência energética dos carros, a emissão de gás carbônico e a autonomia em quilômetros por litro de combustível na cidade e na estrada. Nós fazemos os ensaios comparativos quanto à sua eficiência. Eles são classificados em nove categorias de veículos diferentes, quatro por área, que é o subcompacto, compacto, médio e grande, e mais cinco categorias específicas. Uma delas nós só temos aqui no Brasil, que são as caminhonetes derivadas de carros de passageiro. Nós temos ainda o off-road, as grandes peruas ou SUVs, as minivans e os esportivos. Em cada categoria, a cada ano, o Inmetro compara os veículos entre si e mede o consumo rodoviário e na cidade. Nos dois combustíveis, se o carro for flex, sai uma média e essa média é comparada no ranking. E nós classificamos os carros também de A a E. E para garantir que os veículos mantenham a performance econômica, alguns cuidados podem ser tomados no dia a dia. Um pneu descalibrado que esteja com cinco libras a menos pode gerar até 10% de consumo a mais de combustível. Existem alguns mitos, né? De andar de janela aberta ou ligar o ar-condicionado. Nos veículos que você tem uma eficiência aerodinâmica melhor, deixar o vidro aberto, você vai consumir mais combustível do que se você ligar o ar-condicionado. A questão da manutenção, da troca correta do óleo no tempo correto com 12 meses ou o vencimento da quilometragem é importante. Porque a partir disso você tem uma degradação desse óleo, aumenta o atrito, aumentando o atrito interno do motor, aumenta o consumo de combustível. A lista completa com as informações dos veículos que fazem parte do programa Etiquetagem Veicular está no site do Inmetro. E aí E aí Obrigado.